Oi pessoal, aqui é o Rafa. Esse é o nosso segundo vídeo da playlist sobre pesquisa operacional e data science. Nesse vídeo eu vou trazer para vocês quatro conceitos-chave para entender a pesquisa operacional. Esses conceitos são função objetivo, restrições, variáveis e parâmetros. Eu trouxe um exemplo do setor sucrocoleiro, que é um setor que eu estou acostumado a trabalhar no meu doutorado, para falar sobre modelos. A ideia não é falar sobre o setor, não é resolver o problema, é mostrar para vocês como eu pego um problema de negócio e transformo ele no modelo matemático, resolvo ele em algum software de otimização e dou a resposta de interesse para o empresário ou para quem está contratando a gente para fazer esse serviço. Então a ideia é um exemplo pequeno, certo? Resumido. E focar nos conceitos. Vamos lá? O problema que eu trouxe é um problema bem clássico, é o problema de mix de produção. Eu tenho aqui à minha esquerda os insumos básicos de produção, que é a própria cana de açúcar, que é o principal insumo, energia elétrica e vapor. E eu posso produzir com isso açúcar, etanol e também energia elétrica dentro de uma usina. Então o meu modelo vai ter que, no final do dia, me falar quanto de cada uma das quantidades eu devo produzir. Mas para simplificar as relações, porque tem umas relações muito complexas para essa aula introdutória, eu vou simplificar esse problema e falar que o nosso único insumo é a cana de açúcar e a gente só vai ter como output o açúcar e o etanol. Então o nosso problema é o seguinte, dada uma quantidade de cana, quanto eu produzo de açúcar e quanto eu produzo de etanol. Aqui eu trouxe para vocês algumas informações que já previamente eu colhi, lembrando que esses números aqui são didáticos e esses números não são reais, de como é que funciona o setor sucrocoleiro. O que significa essa tabela aqui? Eu tenho aqui, por exemplo, esse número 6, que significa que para produzir uma tonelada de açúcar, eu preciso de 6 toneladas de cana. Para produzir uma tonelada de etanol, eu preciso de 4 toneladas de cana. E sendo que a minha usina tem uma capacidade máxima diária de processar 24 toneladas de cana. Outra informação que eu tenho aqui é a informação de receita. Eu consigo ganhar 2 mil reais para cada tonelada de açúcar produzido, eu consigo ganhar 2.500 reais para cada tonelada de etanol produzido. E eu também tenho uma restrição técnica aqui, que eu tenho que, no mínimo, produzir 2 toneladas de açúcar por dia ou 2 toneladas de etanol por dia. Essa restrição é verdadeira, mas não com esses números. Eu não posso ter um mix muito assimétrico por uma questão técnica das máquinas. As máquinas não podem ficar paradas. Então, quando eu estou resolvendo esse problema no mundo real, eu preciso levar em conta a dinâmica, a física ambiental da fábrica. Como aquele meio ambiente interage. E eu tenho que captar isso através de equações matemáticas para depois colocar num software de otimização. Boa parte do trabalho em pesquisa operacional, em modelagem, é construir essa tabela que vocês estão vendo aqui embaixo. Essa tabela, geralmente, quando você abrir um livro de pesquisa operacional tradicional ou ver um curso tradicional, essa tabela já vem pronta. E essa é uma grande erro você achar que, na vida real, você vai ter uma tabelinha dessa aqui. Lapidar esse problema e conseguir essas informações é um dos maiores desafios da área de modelagem, da área de pesquisa operacional. E é aí que vai estar o link com ciência de dados, como a gente vai ver em umas aulas aqui mais pra frente. Mas vamos mostrar esses três conceitos pra vocês. Já entenderam aqui o que significa cada uma dessas tabelas. Agora eu vou mostrar pra vocês como eu vou transformar essas restrições aqui em um modelo matemático. Mas antes disso, eu vou adicionar uma outra restrição. Uma restrição administrativa, que não necessariamente tem a ver com a física de produção da cana. Eu inventei essa restrição, tá? Essa restrição não existe de verdade. Mas vamos supor que numa questão de logística ou alguma outra parâmetro que não técnico, o gerente que tá contratando a gente, o gestor, a empresa contratante, a usina contratante, pede que a nossa solução tem que respeitar a seguinte solução que apareceu aí pra gente. A produção de etanol, ela não pode exceder a produção de açúcar em mais de uma tonelada. Eu tenho sempre que tá, no mínimo, uma diferença de uma tonelada entre o que eu produzo de açúcar e o que eu produzo de etanol. Lembrando que isso é uma restrição didática, não existe essa restrição de verdade no centro açúcar coleiro, mas podem existir outras restrições administrativas que não têm a ver com a parte técnica do fenômeno que vocês estão modelando, certo? E como é que eu vou colocar isso em matemática? Como é que eu satisfaço essa restrição? Vamos imaginar, por exemplo, que eu tenho 12 toneladas de etanol e 12 toneladas de açúcar. Significa que essa restrição está satisfeita porque 12 menos 1 é igual a 1. A diferença é de 1. Se eu produzir 10 toneladas de etanol e 10 toneladas de açúcar, essa restrição também vai estar satisfeita, porque a diferença é menor do que 1, ou seja, é 0. Mas, por exemplo, eu não posso produzir 13 toneladas de etanol e 10 toneladas de açúcar, porque a diferença aí é 3, que é maior do que 1. Não vai satisfazer essa restrição. Então, o meu modelo, a minha matemática, ela tem que ser capaz de devolver uma solução para o empresário que tenha tanto as restrições técnicas como as restrições administrativas satisfeitas, certo? E, de maneira genérica, a gente tem aqui que o açúcar tem que ser menor ou igual ao etanol mais 1 tonelada. Tudo bem? O modelo de PO tem esses 3 grandes pilares, as variáveis, a função objetivo, as restrições, e os parâmetros que estão aí no meio também. Não são necessariamente um grande conceito, por isso que eu não ressaltei ele aqui. As variáveis dos nossos problemas é a quantidade de açúcar e a quantidade de etanol produzido. Eu vou genericamente chamar a quantidade de açúcar de x1 e a quantidade de etanol de x2. E se a gente parar para pensar, na última aula que eu falei sobre somatório e produtório, essa notação não é aleatória. Posso trazer para vocês aqui de novo a notação da aula 1, que está linkada aqui em cima, e também é a primeira aula dessa playlist. x é uma variável genérica, onde ela representa tanto o açúcar como o etanol, e i ali é o índice. Num modelo pequeno como esse, esse é um detalhe bobo, esse detalhe não vai fazer diferença. Mas na medida que o modelo cresce, você entender como esses índices funcionam vai ser essencial para vocês conseguirem ler o modelo, para saber como navegar nesse modelo. Então aqui eu chamei que a quantidade produzida de açúcar, x1, quantidade produzida de etanol, x2. Vamos resumir aqui embaixo, que essa é a tonelada por dia que eu vou produzir. E a partir dessas variáveis, eu vou ter que escrever tanto a função objetivo, quanto a restrição. O objetivo que a gente tem aqui é de receita. Eu quero maximizar a minha receita. Ou seja, dada todas essas restrições de produção, essas restrições técnicas, essas restrições administrativas, eu quero ter a maior receita possível. que é bem razoável de supor que o nosso cliente queira maximizar lucro, receita ou algo que o valha. E eu sei que para cada tonelada de açúcar que eu produzo, eu consigo vender por 2 mil reais. E cada tonelada de etanol que eu produzo, eu consigo vender por 2 mil e 500 reais. Se eu já chamei a minha variável de açúcar de x1 e a minha variável de etanol de x2, eu consigo então representar essa minha função objetivo da maneira que apareceu aqui na tela. 2x1 mais 2,5x2. Agora eu tenho que escrever de forma matemática todas aquelas restrições que apareceram lá em cima. E a primeira restrição é uma restrição de produção. A usina só consegue processar 24 toneladas de cana por dia. E se eu preciso de 6 toneladas para produzir açúcar e 4 toneladas para produzir etanol, o volume máximo dessa produção tem que ser menor ou igual a 24. que é o que eu coloquei aqui embaixo. Então o que eu produzi de açúcar vezes 6 mais o que eu produzi de etanol vezes 4 vai me dar a quantidade total de toneladas que eu demandei. E esse valor tem que ser menor ou igual a 24 por conta de uma restrição técnica. A outra parte do nosso problema são as restrições de capacidade. Eu tenho que produzir no mínimo 2 toneladas de açúcar por dia e no mínimo 2 toneladas de etanol por dia. Que está representado com x1 maior ou igual a 2 e x2 maior ou igual a 2 aqui na tela. A próxima restrição, como a gente já falou, é a restrição de administrativa. Que a diferença entre a produção do açúcar e a produção do etanol tem que ser de no máximo uma unidade, uma tonelada. E, como eu já batizei o açúcar de x1 e o etanol de x2 posso escrever de forma matemática ali embaixo x1 menor ou igual a x2 mais 1. E agora eu vou resumir esse modelo com um modelo matemático aqui na direita. Eu quero maximizar a receita que é dada por 2x1 mais 2,5x2 sujeito a todas essas restrições. Ou seja, eu quero ter a receita máxima sendo que todas essas restrições estão sendo respeitadas. Repare que o que está aparecendo na direita aqui para vocês é exatamente a mesma coisa que está na esquerda em um linguajar matemático. Então, é muito difícil, por exemplo, começar a escrever um modelo matemático se eu não levantei essas informações antes. Como eu falei para vocês, boa parte do trabalho é levantar essas informações, é ter acurácia sobre essas informações. Outra parte do trabalho é transcrever essas informações que estão à esquerda para a direita em uma forma matemática. O próximo passo é pegar essa forma matemática e colocar num software de otimização para buscar essa resposta, que ele possa me dar essa resposta de quanto é o valor de x1 e quanto é o valor de x2. Fazendo um pequeno resumo agora dos quatro objetivos dessa aula, que é mostrar para vocês esses conceitos, a função objetivo, as variáveis, são x1 e x2. São as respostas que eu quero dar para o cliente. Eu ressaltei aqui em verde todas as variáveis desse problema. Esse é o primeiro conceito, é o que o computador, é o que o nosso software vai devolver para a gente. É um valor que a gente não conhece a priori, a gente representa ele matematicamente com um valor, não precisa ser necessariamente o x. A literatura adota o x, então a gente adotou aqui também o x. Mas não precisa ser necessariamente o x, eu posso chamar a minha variável do que eu quiser. Certo? Esse é o primeiro conceito, é a resposta que o software vai entregar para a gente, que a gente vai entregar para o gerente, para o dono da usina ou para quem quer que tenha contratado a gente para realizar essa consultoria de P.O., por exemplo. Outro conceito que a gente vai ter aqui a partir de agora é a função objetivo, que é justamente o que eu quero otimizar, que aqui está em destaque para vocês em azul, que no caso é a receita. Essa função objetivo, muito importante, pode ter resposta diferente. Se eu quiser, por exemplo, otimizar receita e otimizar lucro, ela pode me dar uma resposta diferente. Então é muito importante você estar bem alinhado com o seu cliente, com o dono desse projeto, com quem vai usar essa informação, sobre o que é importante ser otimizado para ele. Tudo bem? O outro conceito que a gente tem aqui são as restrições, que podem ser técnicas, como a gente viu, da própria produção sucrocoleira, como podem ser também restrições administrativas. Por uma questão de logística, por exemplo, eu quero que a produção de etanol e açúcar só tenham a diferença de uma tonelada, por exemplo. É uma restrição administrativa, é irrelevante do ponto de vista técnico, mas para aquele negócio ela é essencial. Então eu tenho que conversar com todas as partes envolvidas para escrever bem essas restrições para o seu modelo ser útil. E o último conceito que eu não dei um destaque, mas que é muito importante, que algumas pessoas se confundem um pouco, é o conceito de parâmetro. Parâmetros são essas constantes, elas são fixas nesse modelo e esse é o link que a gente vai ter com o Data Science no futuro. Você imagina, por exemplo, que esse problema ele vai estar otimizado para esses valores de 2 e 2,5. Mas se amanhã esse valor for 3, 4, 5 ou 6, esse problema vai ter uma outra solução, ou seja, o valor de x1 e o valor de x2 vai ser diferente. E é aí que está a chave da conexão com ciência de dados. Eu consigo utilizar o ferramental de Data Science para me dar previsões melhores e conectado a um modelo de pesquisa operacional eu consigo dar uma solução mais adequada para o meu cliente para a resolução do meu problema. Tudo bem? Agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse modelo, eu vou abrir o software do Excel, que é uma ferramenta tradicional para a gente começar a fazer a pesquisa operacional. Vou escrever esse modelo para vocês e a gente vai resolver ele através do algoritmo Simplex, que foi o primeiro algoritmo escrito de pesquisa operacional lá pelo Dancin. Vou deixar linkado aqui o vídeo que eu conto a história do Dancin e esse é o mesmo algoritmo que a gente vai utilizar para resolver esse tipo de problema e aí vocês vão ver na prática onde eu quero chegar com o pesquisa operacional. Por que essa coisa é tão importante? Vamos agora para o Excel e aqui eu vou organizar o meu trabalho. Eu primeiro vou escrever aqui a função objetivo. Vou dar um highlight aqui de amarelo para a gente saber o que a gente quer de resposta. esse aqui ele vai ser o valor otimizado ou seja, quanto vai ser a receita, certo? Eu vou escrever ela em função das minhas variáveis. Vou chamar esse quadradinho aqui de x1 e essa outra célula aqui de x2. Vamos dar um highlight em vermelho dele aqui para a gente saber do que se trata essas variáveis. Quando eu colocar o valor de x1 e x2 aqui que vai ser preenchido pelo algoritmo ele vai calcular aqui para mim a minha função objetivo que é a minha receita e eu quero ter o máximo valor possível aqui nesse quadradinho amarelo. Vou colocar os meus parâmetros aqui que eu obtive aqui do meu problema matemático. Eu vou colocar eles em destaque aqui por exemplo o 6 o 4 aqui temos o 24 vou pegar aqui o 2,5 e o 2 que é a minha receita e aqui nós temos os últimos parâmetros que são da minha receita x1 e aqui da minha receita o 2 que é o mínimo de produção. Eu vou escrever aqui agora as restrições e essas restrições elas vão ser escritas também em função tanto dessas variáveis aqui em vermelho como em função desses parâmetros aqui. A função objetivo ela é duas vezes o x1 que é o preço de x1 por tonelada vezes x1 mais 2,5 que é o preço da variável 2 que é o etanol e vou somar as duas. Então aqui eu tenho de maneira genérica a minha função objetiva a minha receita. Certo? E agora a primeira restrição eu vou seguir aqui a minha listinha é a restrição de capacidade é quanto eu consegui produzir por dia. No Excel eu tenho que colocar ela como se fosse uma célula tem que ser uma fórmula. Então ele é 6 vezes o que eu consegui produzir de x1 mais 4 vezes o que eu consigo produzir de x2 e isso aqui tem que ser menor ou igual a o 24. Eu gosto sempre de organizar no Excel dessa maneira eu coloco a função objetivos, variáveis coloco todos os parâmetros que eu preciso aqui e aqui eu só coloco as restrições linha a linha para não me perder. Eu sugiro que vocês façam algo parecido mas fiquem livres para adotar a melhor organização que vocês acharem que é viável. Certo? As outras restrições aqui são restrições em relação à produção mínima ao mínimo e ao máximo. então aqui eu tenho que x1 ele tem que ser maior ou igual a 2 aqui eu tenho que x2 tem que ser maior ou igual a 2 também. E por último eu tenho a minha restrição aqui administrativa lembrando que a única coisa que eu fiz aqui para ficar melhor escrita eu vou passar esse x para o outro lado aqui subtraindo. dessa forma aqui eu consigo isolar a constante aqui e manter o mesmo padrão descrito aqui no solver no Excel que é exatamente x1 menos x2 eu vou fazer x1 menos x2 isso aqui tem que ser menor ou igual a 1 aqui nós conseguimos colocar as 4 restrições do nosso modelo descrever os parâmetros descrevemos aqui as nossas variáveis e descrevemos a nossa função objetivo e agora a gente vai usar aqui uma ferramenta do Excel chamado solver eu vou adicionar essas restrições aqui nessa planilha aqui se o solver não estiver habilitado para vocês é só você ir na parte de opções do seu Excel opções avançadas suplementos e você vai te clicar lá no solver ele vai aparecer aqui na aba dados para vocês o solver em qualquer versão do Excel você vai ter acesso a essa ferramenta a única restrição é o número de variáveis ele restringe quantas variáveis você vai poder trabalhar mas para testes simples o Excel é excelente sem problemas nenhum aqui nessa caixinha aqui de função objetivo eu vou definir a célula que eu quero maximizar ou minimizar vou colocar aqui E2 aqui eu tenho que definir se eu quero maximizar ou seja que eu quero que essa célula seja o máximo possível o mínimo possível ou que ela atinja determinado valor vou deixar checado aqui no máximo nessa outra área aqui eu tenho que definir as variáveis que são essas duas células que vão estar variando e agora aqui eu vou clicar nessa parte de adicionar para selecionar as minhas restrições e aqui é muito simples como eu já deixei elas aqui resumidas é só ir olhando o sinal e colocando o sinalzinho aqui igual se é menor ou igual ou maior ou igual se é um número inteiro binário ou se é uma diferença a gente vai estar trabalhando aqui só com menor ou igual ou maior ou igual por enquanto vou colocar aqui o 24 e vou adicionar vou colocar essa segunda restrição essa é uma segunda restrição de maior ou igual vou adicionar ela também a terceira restrição maior ou igual a 2 adicionei e a última restrição que é menor ou igual a 1 ok vamos conferir aqui o nosso problema a gente tem aqui a primeira restrição é o E13 que é E13 menor ou igual G13 tá ok segunda restrição E14 maior ou igual a G14 tá ok essa é a quarta restrição também tá ok então todas as restrições estão ok o último ponto antes de resolver é selecionar o algoritmo o original default esse é um algoritmo para problemas não lineares que não é o nosso caso nós vamos escolher o algoritmo simplex que é o algoritmo mais simples e eficiente pra resolver esse tipo de problema setando todos esses valores basta a pena clicar aqui em resolver ou solve dependendo se a sua versão é português ou inglês e o Excel vai resolver o nosso problema agora ele demorou um pouquinho ele apareceu aqui que ele conseguiu resolver ele sempre vai perguntar pra gente se a gente quer que mantenha a solução que ele achou ou a solução original eu vou clicar ok e você repare que ele já mudou aqui o número então o que isso significa que não importa qual número eu coloque aqui entre x1 e x2 o único número que vai satisfazer essa restrição é o 2 ou 3 existem algumas exceções que podem ter alguns problemas que tem mais de uma solução mas um problema pequeno desse raramente isso pode acontecer o que isso quer dizer que nós temos que devolver lá pro nosso gerente lá pro nosso consultor pra quem contratou a gente pra fazer esse tipo de trabalho que você deve produzir por dia 2 toneladas de açúcar e 3 toneladas de etanol dessa forma você vai ter a sua produção otimizada você vai ter cerca de 11,5 de receita esse 11,5 tem que ser multiplicado aí por mil deve estar mais ou menos 1 milhão aí por volta por dia mas o que eu quero deixar claro pra vocês aqui essa parte é uma parte simplesmente pra vocês entenderem os conceitos entenderem como é o framework de trabalho eu mostrei pra vocês as quatro ferramentas e o solver lembrando que o solver não é uma ferramenta profissional é uma ferramenta didática pra você ganhar feeling com o modelo nas próximas aulas eu vou trazer casos reais onde eu vou modelar ele no Excel modelar ele em Python e modelar ele em Cplex por hoje é só obrigado pessoal até a próxima tchau tchau tchau